Música Fala rapatória, beleza? Bom dia, tudo bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente em uma série de Minecraft Bugs E sim pessoal, hoje estamos aqui para fazer um bug Um bug, mano, quem gosta de construir e deixar a casa bonitinha velho É um bug muito da hora, sério, muito da hora esse bug pessoal Sim, dá para fazer tipo uma baladinha pessoal no Minecraft Mano, sem mods, sem nada Ó, como podem ver no título pessoal, é uns lenços que pulam Olha aqui, tipo, se eu deixar os lenços aqui e eles ficam pulando Deixa eu pegar aqui para vocês verem Ó, você pega uma lãzinha e joga ali ó Nossa, acho que eu isolei a lã, né? Acho que eu isolei Você joga aqui no negócio, ó Joga aqui no gelo Opa, joguei errado Você joga aqui no gelo, ó Joga aqui no gelo Opa, joguei errado Opa, foi Joga aqui no gelo E eles ficam pulando, ó Eles ficam pulando, ó Que bonitinho que fica Fica meio que um cenário, meio que da hora, né? Ó, deixa eu pegar outras cores Para as cores mais vivas Tipo, isso daqui Isso daqui Isso daqui E isso daqui Ó Deixa eu jogar o vermelho lá Vou Joga laranja Vou Joga esse daqui Vou Joga esse daqui Vou Ó, eles vão ficar pulando pessoal Eles vão ficar pulando Vou, vou E é bem na hora que você pode, sei lá Colocar um vidro aqui em volta Você mete um vidro aqui em volta Pessoal, ó Ó, imagina você colocar um vidro aqui, ó Imagina que da hora que fica Abaladozinho, ó Coloca um monte de item lá dentro pulando, ó Imagina que da hora que fica, tipo Vou fazer um Um efeito, etc O pessoal gosta de construir, né? Então, agora eu vou ensinar pra vocês Como que faz esse bug, pessoal Ó, você vai fazer um Três por três aqui, assim, ó Pum, 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 pum Vai fazer, tipo, ó Três por três Três por três, né? Você vai colocar uma Uma cerquinha aqui, ó Uma cerca Uma placa de pressão E um gelo, pessoal Em volta E agora é só dar pra qualquer item, ó Vou dar pra uma TNT lá, ó O pessoal quer mais hardcore Ah, eu sou hardcore Ó, a TNT vai ficar pulando ali, ó A TNT vai ficar pulando, ó Uou Ó, vou dar pra outra Vai ficar várias TNTs pulando ali, ó Uou, uou, uou Ó, o pessoal Vou colocar uma pedra Coloca uma pedra ali e fica pulando, ó Uou, uou, uou Mas as lãs, pessoal As lãs dão um contraste maior Pro negócio, tá ligado? As lãs ficam mais bonitas De ver pulando, ó Vou colocar três lãs ali agora Pra pular junto, ó Aqui Aqui E ali Olha lá, uou Olha lá, todo mundo pulando Ué TUTUCHU 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 Quero ver TUTUCHU 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 Ó, que da hora Fica bem da hora Pra ser feito, né, pessoal Eu acho que é um bug bem da hora Mas não vai ser tão útil pra Pra pessoal que gosta mais de sobreviver, etc Eu particularmente gosto pra caramba De, tipo, construir, etc Sei que tem um pessoal do meu canal Também gosta pra caramba de construir Mas é um bug Pra todo mundo ficar sabendo aí Que dá pra fazer Que é um bug bem da hora, pessoal Particularmente eu gosto bastante Né E pessoal O último bug Pra quem não viu, hein Foi o bug De multiplicar escalas, né O pessoal falou que não era um bug E pessoal Eu pesquisei Pesquisei, pesquisei Dá pra fazer o bug E dá pra não fazer Tá ligado É um É Esses bugs São meio esquecidos, pessoal Tem hora que ele dá certo Tem hora que não dá certo Tem bug Que, mano Eu fico, tipo, muito tempo Pesquisando bug, pessoal Eu fico, tipo Agora são nove metros Desde as oito e meia Pesquisando um bug Pra dar pra vocês E eu achei esse bugzinho Do itens que pulam Então É bem da hora, pessoal Se tiverem um bug da hora Pra mim fazer, pessoal Aqui no Minecraft Bugs Deixem nos comentários, pessoal Tipo Aô, faz o bug De não sei o que E fala Mostra aí como que faz Tipo Ah, você pega tal coisa Tal coisa da coisa E faz o bug Então É muito bonito, pessoal Pra você mandar um bug É só deixar nos comentários Que eu vejo no próximo vídeo, beleza Mas É isso aí O bug de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Que, pessoal Deixe esse like Descuro aí embaixo Que é muito importante Pra mim E para o canal, beleza Lembrando que Vamos explodir o like, pessoal Como diria meu amigo Muga Muga Soca É like 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 Meu Então, pessoal Conta os likes Pra vocês aí Vamos explodir Vamos explodir Vamos explodir Então, lá Conta os contas Eu quero ir todo mundo Deixando o like Pra você aí embaixo Então, lá 3 2 1 E Deixa o like, pessoal Deixa o like Deixa o like Deixa o like Explode 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 Uou Caraca, meu Meu mundo Tá tudo explodindo Os likes, né Então, pessoal Espero que vocês tenham Explodir o like Junto comigo Espero que vocês tenham gostado Então, pessoal Deixa o like Que é muito importante Pro vídeo E para o canal E é isso aí Vou ficando com o vídeo Por aqui Um beijo Um abraço Lembra que aí embaixo Tem nas redes sociais Um beijo Um abraço E fui Beijo